Eu quero o filho sem, eu não suporto a ideia de que ela faz Para pra ver o quanto a gente cresceu, e tudo eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto, no meu, debaixo do seu entredom Não vai saber o que fazer, quando abre de bater o silêncio Traz em minha voz, não vai saber o que beber Sensilinho não mata essa sede, sede que é de nós Não vai saber o que fazer, quando abre de bater o silêncio Traz em minha voz, não vai saber o que beber Sensilinho não mata essa sede, sede que é de nós Vamos gelar no céu, assim de um lado, um prato, vem Tu vai pra ver, não Amor, eu só quero o seu bem Se eu for embora, agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero o seu, eu não suporto a ideia de que nada vale Para pra ver o quanto a gente cresceu, e tudo eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto, no meu, debaixo do seu entredom Não vai saber o que fazer, quando abre de bater o silêncio Traz em minha voz, não vai saber o que beber Sensilinho não mata essa sede, sede que é de nós Não vai saber o que fazer, quando abre de bater o silêncio Traz em minha voz, não vai saber o que beber Sensilinho não mata essa sede, sede que é de nós Mas é quando a pele boter, quando essa pele é de bater Por causa em minha voz Chega, chega, chega Vamos ver